E aí, gente? Tudo bem com vocês? Aqui eu falei o Curvo, trazendo mais um vídeo. E, mano, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, podcastzinho novamente. Mas dessa vez eu não tô falando nada sobre jogos, nem empresas, nem nada. De vez em quando eu gosto de fazer uns vídeos diferentes assim. E como aconteceu umas paradas aí diferentes e tal, eu queria vir aqui conversar um pouco com vocês. Porque eu gosto de fazer esse tipo de vídeo e de contar um pouco mais sobre mim, saca? Mas então, como vocês sabem, eu já tinha combinado com vocês lá que eu vou mostrar meu rosto no 100 mil, certo? E aí eu postei aquela fotinha lá minha com a cara apagada, né? Falei pra gente fazer uma brincadeirinha de que a cada 25 mil a gente ia mostrando um pedaço do rosto. Só uma zoeirinha assim de leve, né? Mas vocês já viram a minha cabeça aí e uma coisa que fica bem evidente é o meu cabelo, o tamanho do meu cabelo, certo? Teve umas galerinhas elogiando meu cabelo e tal, os normal, né? Falando... Todos os pro players tem cabelo grande. Citaram alguns pro players lá de cabelo grande. E aí o que acontece? Ontem eu fui na barbearia e eu torei meu cabelo, véi. Eu cortei, rapei. Não rapei no zero, fiz um cortezinho bonitinho assim, meio socialzinho, saca? Mas aí eu queria conversar um pouco com vocês sobre isso. Sobre esse lance de cabelo, de ter cabelo grande, de tudo, né? Porque assim, eu particularmente acho que é uma coisa muito importante o cabelo da pessoa. O cabelo da pessoa diz muito sobre a pessoa. E tipo assim, sei lá, véi. Só tendo uma conversinha tranquila, né? Mas então, falando sobre cabelo. Cara, eu sempre fui àquelas crianças que cortavam naqueles cabeleireiros de 5 reais, sabe? Saia com os cabelos tudo torto assim, ó. Inclusive, se eu achar uma foto antiga, eu vou até mostrar aí pra vocês. Mano, nossa, véi. As ideias, véi. Meu pai levava pra cortar nesses trenhos, saia só o cocô de lá, né? E eu, criança, ó. Tava nem aí, né? Tava nem aí. Ligava pra isso, não. E aí o que acontece? Fui chegando lá na adolescênciazinha assim, né? Ainda tava com aquele cabelinho cagado. Mas aí já tava naquela época do Justin Bieber. Cês lembram como é que era? Aqueles cabelinhos de Bieber. Aí eu comecei a preocupar um pouco mais, né? Mas assim, cara, o meu cabelo era muito bosta, véi. Tipo, o meu cabelo era muito ruim. E hoje em dia, olhando assim, não tinha como ele ser de forma diferente, saca? Porque, cara, cabelo é um negócio que precisa de cuidado, entendeu? Por mais que você tenha o cabelo curto, você também não pode ser desleixado assim, deixar o troço de qualquer jeito, saca? E o que acontece? Meu cabelo era muito ruim porque eu não fazia nada nele. Eu simplesmente tacava shampoo e pronto. Lavava todo dia. Inclusive, cara, o shampoo, ele é um negócio que, se você não tiver cuidado, ele estraga o seu cabelo, véi. Porque, normalmente, esses produtos químicos, assim, eles são um pouco agressivos, saca? E aí, dependendo do que você faz, você destrói o seu cabelo. Meu cabelo era todo destruído, assim, né? Todo cagado. Eu lembro até hoje que eu fui nessas modinhas aí dos Justin Bieber, tinha aquelas franjinhas, assim. Mas, nossa, era muito feio, cara. Meu Deus, eu era feio. Eu sou o típico exemplo. Sério, eu sou o típico exemplo. Sabe o que é esse filmezinho americano? Tem aquela menininha feinha lá, toda esquisitinha. Aí a menininha tem um aparelhinho assim, bizarrinha. Aí pega, no outro dia, ela vem outra pessoa. Foi isso. Eu sou desse jeito, saca? Eu era muito feio, muito esquisito. E aí, eu coloquei aparelho. Depois que eu tirei o aparelho, eu virei um gatão, saca? Foi tipo isso aí, minha vida. Tô brincando. Não foi tanto assim, não. Mas, cara, deu uma diferença monstruosa. Mas aí, voltando pro cabelo. O máximo que eu tinha deixado ele crescer foi nessa época. E eu já tava achando, assim, gigantesco, saca? Tipo, nossa senhora, meu cabelo tá muito grande. Tipo, Justin Bieberzinho, assim, né? Aí, cara, nessa época, eu tava entrando no ensino médio já. Eu parei de cortar nos cabeleireiros de 5 reais. Eu fiz um favor pra mim mesmo. Falei, porra, vou cortar nos cabeleireiros bons agora. E aí, eu fiz um corte lá, mano. Cara, um corte de cabelo muda a pessoa completamente, velho. Fiz um corte lá e ficou muito bom. Ficou realmente muito bom. Que é um dos cortes que eu mais gosto já. Eu acho que é Undercut o nome. Que é tipo, meio rapadinho, assim. De lado e grande em cima, saca? Meio volumoso em cima. E a partir daí, eu comecei a entender. Que, tipo assim, cara, se você tiver um cuidado, assim, até razoável. Você nem precisa fazer muita coisa, não. Você consegue ter um cabelo da hora. E o cabelo faz muita diferença na aparência da pessoa, saca? Muita, 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 muita mesmo. E aí, eu fiquei com esse corte um tempão. Acho que o ensino médio inteiro eu usei esse corte. Lá pro final do ensino médio, eu deixei crescer de novo. Que aí, eu tava numa fase, assim, meio... Sabe, aquela... Eu não sei explicar pra vocês. Mas acho que você tá numa fase, assim, meio foda-se pra tudo, saca? Você tá, tipo, grilado com o vestibular, esse estranho, assim. E eu tava nessa fase, assim, eu comecei a deixar crescer. E aí, ficou... Ficou maior, né? Essa vez ficou maior. Eu usava até diadema, assim, ó. Prendendo pra trás, cara. Nossa, que coisa ridícula. Meu Deus do céu. Hoje em dia, eu olho, assim, eu falo... Mano, que coisa de retardado, velho. Aí, eu tinha lá uns 18 anos, mais ou menos. Meu cabelo tava grande. Pra época, tinha sido o maior que eu já tinha deixado, saca? Tava grande. Só que, como eu não cuidava direito ainda, como eu não tinha aquele cuidado de cabelo grande... Meu cabelo ficava uma bucha, assim, ó. Ficava parecendo um Black Power, velho. Meu Deus do céu. Eu tenho até uma foto minha, cara. Eu tenho uma foto minha de 18 anos. Sabe aquelas fotos 3x4? Vem, eu nunca vou jogar essa foto fora, porque, na moral, velho, eu tava só o bagaço. Se você olhasse pra mim, assim, você... Nossa. Você falava, ô, esse cara aí mora na rua, né? Do jeito que eu tava ali, tava tenso. Aí, eu tinha acabado de sofrer um acidente de longboard, velho. Nossa Senhora. Eu vou contar essa história pra vocês só porque eu tô conversando. Mas, assim, eu sempre curti muito andar de long, saca? Descer ladeira mesmo. E aí, cara, eu tava descendo uma ladeira. Aqui perto de casa. E, simplesmente... Se eu não contasse pra vocês, vocês não iriam acreditar. Entrou uma abelha no meu olho. Uma abelha bateu no meu olho. E, mano, eu capotei nessa ladeira. Eu quebrei a mão na ladeira. E, tipo assim... Era como se eu sentisse a abelha dentro do meu olho, saca? E, tipo assim... Cara, foi um desespero total, saca? Aí fui pro hospital. Meu olho inchou. Que, tipo assim... Parecia que ia explodir pra fora da minha cabeça, saca? Inclusive, meu olho nunca ficou normal. Meu olho tem um... Ele é, tipo, vermelho, assim, do lado. Nunca voltou ao normal. Sempre ficou vermelho dessa forma, assim, saca? Mas aí, cara, nessa foto, tipo assim... Se você olhar pra minha cara, você vê meu olho, assim, meio inchado, meio vermelho, assim, saca? Meu cabelo meio Black Power. Um dia eu mostro essa foto aí pra vocês. Pra vocês verem. Mas aí, cara, essa época foi um bagaço. Aí eu cortei, né? Aí eu tenho uma foto com 19 anos, que eu sou, tipo, outra pessoa. De cabelo cortado, assim, né? Meu cabelo tava mais ou menos. E aí, cara, eu entrei na faculdade com 20 anos. Foi em 2016 que eu entrei na faculdade. E aí, tipo, assim, tô lá, né? Na faculdade e tal, pensando na vida, não sei o quê. Aí lá, no meio do ano, assim, mais pro final do ano, mas acho que foi... É, foi no segundo semestre, mais ou menos. Eu tava pensando assim... Aí, tipo, assim, eu pensei, cara, eu nunca tive meu cabelo grande. Tipo, grande mesmo, saca? E aí eu pensei, véi, eu já tô com 20 anos. Eu não quero ter 30 anos e ser aqueles véião de cabelo grande achando que é novinho, saca? Falei, cara, isso não vai dar certo. Então, se eu for ter o cabelo grande, eu vou ter agora, saca? E aí eu decidi. Aí eu falei, véi, eu vou deixar crescer até chegar no meu ombro, assim, ó. Vou deixar crescer. E aí eu deixei crescer. E fiquei crescendo, crescendo, cabelo crescendo. Nossa, cara, aí tem a época de transição que é tipo um cocô. Nossa, você fica muito feio, véi. Meu Deus, a época de transição que ele não tá nem curto, nem grande. Ele fica muito bizarro, assim, ó. O ideal mesmo é você ter um cabeleireiro, barbeiro, sei lá. E aí você vai no cara e fala, ó, tô deixando crescer. Então faz um cortezinho aí. O ideal é você fazer isso. Mas eu, eu não fiz isso. Eu simplesmente deixei crescer. Então, tipo assim, o bagulho ficou horrível, cara. Mas aí deixei crescer, consegui deixar crescer, cara. Eu fiquei dois anos e meio, mais ou menos, deixando crescer. Ele chegou num tamanho legal, mas assim, parece que eu nunca... Eu gostava de ter o cabelo grande, certo? Foi uma experiência legal. Mas assim, eu acho que eu nunca tava muito satisfeito com a minha aparência, sabe? Por mais que eu, tipo, prendesse o cabelo, ficasse da hora. Ou fizesse alguma coisa ou outra nele. Eu nunca tava, assim, muito satisfeito. Eu acho que eu só prefiro mais meu cabelo curto. Combina mais comigo, saca? Mas assim, eu achei muito da hora ter a experiência. Eu acho que vale a pena, se você quiser deixar o cabelo crescer. Véi, só vai. Só pra você, pelo menos, ver como é que é, entendeu? Pra você falar um dia, ah, já tive cabelo grande. Aí, tipo assim, tem uns pontos que são muito negativos, véi. E tem uns pontos que são muito positivos. Tipo, os pontos negativos que eu vejo, um dos principais, o calor. Nossa senhora, véi. É muito quente. É realmente muito quente, cara. É muito, muito quente. Aí, tem umas outras coisas, assim, que normalmente você nem para pra pensar, saca? Mas, tipo, o cabelo caindo, assim, na sua cara, você até acostuma, né? Porque normalmente coça. Quando você tá deixando crescer, começa a coçar pra caramba. Mas, cara, às vezes eu tava dormindo, véi. Você vira pro lado, aí o cabelo vai na sua cara. Aí, tipo, eu acordava com o cabelo na cara. Eu tinha que tirar o cabelo da cara, saca? Então, tipo, é umas coisas que você não pensa normalmente. Mas que depois você repara quando você tem o cabelo grande, saca? Um outro ponto negativo também é o cuidado, véi. Você tem que ter um cuidado muito grande. Você tem que hidratar o cabelo. Você não pode simplesmente lavar com shampoo e falar, foda-se, porque ele vai ficar um cocô. Ele vai realmente ficar um cocô. Então, assim, você tem que ter um cuidado três vezes maior, quatro vezes maior do que você tinha normalmente. Então, assim, é canseira, véi. É canseira. Foi um dos motivos que eu quis cortar. Mas, assim, falando dos pontos positivos, cara, eu acho que só pela experiência, saca, vale a pena de você ter o cabelo assim. Ainda mais se você é novinho ainda, porque, cara, uns veião assim com cabelão eu acho meio esquisito. Eu, particularmente, não curto muito não, saca? Depende muito do veião. Depende muito. Mas tem umas coisas que é muito da hora, que nem você sentir o cabelo balançando assim no vento, ó. Às vezes você tem algum tipo de experiência dessa forma. É bem legal, véi. É diferente do que você não ter cabelo grande, saca? Você tem uma sensação diferente. Então, assim, acho que quem estiver pensando aí em deixar crescer, eu recomendo. Eu acho que é da hora mesmo. Nem que você fique aí uns dois anos e depois você corte, que nem eu fiz. E, tipo assim, falando por que que eu quis cortar o cabelo agora, saca? Pra gente dar uma finalizada já, que eu acho que tá demorando demais esse vídeo. Cara, é uma série de fatores, né? Acho que a coisa principal que me fez querer cortar é simplesmente um ato simbólico, sabe? Porque, assim, esse lance de cortar cabelo, eu acho que é bem... Quando você tem um cabelo grande e você vai cortar curto, é bem impactante, sabe? Porque você já tá acostumado àquela forma. Demora muito tempo pra ficar daquela forma. Então, assim, tem um impacto maior do que quando você vai cortar o cabelo normal, saca? Então, assim, como tava rolando umas paradas diferentes aí agora na minha vida, eu pensei, cara, vou... Eu mudei uma série de coisas, mudei hábitos, mudei um monte de coisas na minha vida. Aí eu pensei, cara, vou cortar o cabelo porque vai ser um ato simbólico também de mudança. E uma outra questão que eu acho que também interfere muito nisso é a sua aparência, velho. Querendo ou não, quando você tem um cabelo maior, as pessoas te olham diferente. As pessoas, tipo assim... Eu nunca tinha passado por isso na minha vida. Sério, eu nunca tinha passado por isso na minha vida. Você tá andando na rua, aí tem uma pessoa vindo do lado contrário. A pessoa olha pra você e atravessa a rua. Mano, sabe? Tipo assim, ô, esse cara aí é meio estranho, saca? Eu vou atravessar a rua. Foi a primeira vez que fizeram isso comigo porque eu tinha cabelo grande. Então, assim, querendo ou não, as pessoas te tratam diferente, elas te olham diferente. Você passa um ar diferente, assim, sabe? Às vezes você pode ficar parecendo uns maconheirinhos. Então, assim, tem esse ponto aí também, saca? Foi uma das coisas que me fez querer mudar. Mas, cara, no geral, eu fiquei feliz de ter feito isso. Eu acho que eu não vou deixar crescer desse tamanho mais, pelo menos. Se eu for deixar, vai ser bem menor. Vai ser mais bagunçadinho, assim, e tal. Mas é isso aí. Eu só queria conversar um pouco com vocês sobre isso. Alguns pensamentos, algumas coisas que eu pensei sobre e que eu decidi contar pra vocês. Mas é isso aí. Comenta aí pra mim se você tem o cabelo grande, se você quer deixar crescer. Ou se você não tá nem aí pra nada disso. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferentão aí. Se você gostou, dá um like aí, por favor. E é nóis, mano. Valeu. Falou. E fui. Tchau. 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 Tchau.